E aí, meu chapa, tudo bem? É, meus amigos, tá rolando uns cancelamentos muito bizarros hoje em dia, viu? Muito bizarros mesmo. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre o que eu penso sobre a cultura do cancelamento, né? E, cara, eu acho que a cultura do cancelamento é um negócio assim, as pessoas viram que elas podem destruir a vida de certas pessoas, sabe? E elas pegaram gosto por isso, elas tiveram prazer em destruir a vida de algumas pessoas. Então, agora elas querem ter esse prazer mais vezes, elas querem fazer isso mais vezes. As pessoas, elas ficaram viciadas nisso. Então, o que que acontece? Quando não tem ninguém pra ser cancelado, quando não tem nenhum motivo pra ser cancelado, as pessoas, elas começam a buscar motivos. E se elas não encontram esses motivos, elas inventam motivos. Então, é mais ou menos isso que tá acontecendo agora com o Castanhari, que já foi visto como um dos melhores youtubers aqui da plataforma em questão de qualidade de conteúdo. E agora ele tá sendo destroçado, tá todo mundo odiando ele. E eu acho que isso também diz muito sobre o público que ele cativou ao longo do tempo, né? A gente sempre volta pra aquela frase do pequeno príncipe, que você é responsável pelo que você cativa. E eu sempre comento isso, isso é uma questão de responsabilidade. Provavelmente pra vocês não vai fazer a mínima diferença. Mas pra um criador de conteúdo é muito importante que você cative o seu público e que você modere o seu público. Porque se você não se importar com aquilo, aquilo vai te consumir, entendeu? Você é responsável. E a gente já viu várias pessoas que cativaram públicos tóxicos e acabaram sendo destroçadas por esse público tóxico. E no caso é agora a vez do Castanhari, que cultivou um público tóxico ser destroçado pelo seu próprio público, né? Bom, enfim. O que que tá acontecendo? O Castanhari, ele foi chamado pra fazer um programa na Netflix, né? Onde ele vai ser o diretor do programa. E, bom, muitas pessoas começaram a cancelar o Castanhari falando que ele não deveria ter a oportunidade, que a oportunidade deveria ser dada pra um cara que fez faculdade de história. Então deveria ter um historiador ali pra falar sobre história, porque o programa vai ser sobre ciência e história. Mas, bom, as pessoas já estão se enganando porque, tipo assim, eu acho que as pessoas que olham o YouTuber, elas pensam que é só uma pessoa que resolveu gravar, simplesmente sentou ali na frente da câmera e gravou alguma coisa, que não tem alguém por trás, que não tem uma equipe, que não tem um roteirista, coisa do tipo. Quanto maior você é no YouTube, mais você necessita de uma equipe pra trabalhar com você pra dar o máximo de qualidade possível pro seu conteúdo. Porque isso significa que você vai atingir mais pessoas. No meu caso, eu trabalho com dois editores. Eu poderia trabalhar com um roteirista ou com outras pessoas, mas isso, com certeza, faria com que o meu conteúdo fosse enaltecido milhares de vezes, entendeu? Mas, no momento, a única coisa que eu consigo fazer é ter dois editores. Isso me ajuda muito. Então, tudo que vocês veem aparecendo nos meus vídeos, na maior parte das vezes, não fui eu que botei ali. Não fui eu que decidi que vai entrar ali. O máximo que eu fiz foi das direções, né? Então, no caso, eu roteirizo todos os meus vídeos, eu faço a parte da edição às vezes e eu coloco a direção, né? Eu falo assim, ó, pro meu editor, ó, quero que você faça isso, isso, assim. Aí, beleza. Aí ele vai lá e coloca as coisas dele, entendeu? As pessoas, elas acham que... Por que você é youtuber e você aparece falando e você é a única pessoa? Por que você falou sobre algum personagem? Você odeia ou você ama aquele personagem demais? Quando, na verdade, você simplesmente tá replicando uma ideia. Porque a gente trabalha com formatos. E, como eu disse, quanto maior o youtuber, maior a equipe que ele vai ter. Porque, no caso, você tem youtubers que tem equipe de 10 e 20 pessoas. E o Castanhari é uma dessas pessoas, que tem uma equipe de 10 e 20 pessoas. E ele dirige isso tudo. Então, se o Castanhari é um diretor, ele pode apresentar se ele quiser, na minha opinião. Mas não muda o fato de que, tipo assim, não é o Castanhari que está pesquisando as coisas de história. Não é o Castanhari que fez faculdade de história pra falar com propriedade. Ele só tá apresentando o conteúdo de alguém que fez. Porque, provavelmente, ele deve ter contratado um historiador pra fazer essa parte, entendeu? Então, no caso, lá na Netflix, provavelmente é uma equipe de 10, 20 pessoas. O Guilherme Brigg está nessa equipe, coisa do tipo. Então, é um bagulho que não tá sendo feito só por uma pessoa, que nem as pessoas acham que tá sendo feita, entendeu? E aí, falar, não, porque eles deveriam ter dado a chance pra um historiador falar. Ah, pô, qual foi? Então, quer dizer que o historiador, ele pode falar, mas o diretor não pode dirigir. Isso não faz sentido, na minha opinião, porque esse argumento das pessoas de que ele precisa de uma faculdade pra falar sobre os temas, é o mesmo argumento que a gente vê as pessoas tendo aí pra desmerecer o trabalho das outras, né? Ah, porque você não fez isso, porque você não faz aquilo, porque você não é isso, né? A gente vê muito isso, inclusive, no League of Legends, de você quer dar aula, você quer ensinar, mas você não pegou desafiante. Ah, você pegou desafiante do Brasil, mas desafiante do Brasil não significa nada, não é desafiante da Coreia, coisa do tipo. Eu já ouvi muito esse tipo de coisa. As pessoas, elas não querem saber do seu conteúdo, elas querem desmerecer ele. E, tipo, isso é totalmente dor de cotovelo. Inclusive, eu quebrei uma das minhas máximas, que é discutir política, né? Eu não discuto política, claro, porque eu acho que é uma perca de tempo gigantesca. Quando uma pessoa está enviesada, ela vai pensar só pelo lado da direita ou só pelo lado da esquerda, não tem discussão com essa pessoa. Você vai chegar e falar pra ela alguma coisa, ela vai ver pelo ponto de vista dela, e se você não conseguir apresentar de uma forma que ela veja, ela vai distorcer o que você falou pra te julgar, com certeza. E, na maior parte das vezes, te julgar negativamente. Você falou uma coisa, ela pegou isso, ela vai tirar isso fora de contexto, ela vai bater em cima de você por causa disso. Seja uma pessoa da direita ou uma pessoa da esquerda, porque pessoas enviesadas, elas veem as coisas dessa forma. Ela não consegue pensar além da caixa dela, onde ela existe, né? Então, eu evito discutir política, mas eu resolvi discutir com a galera sobre isso, porque eu vi que muita gente que está discutindo com o Castanhari, não é uma galera que não está gostando do que ele está produzindo, porque ele, sei lá, chamou... Porque ele não é historiador, no caso, né? É uma galera que está mordida por causa de alguns vídeos que ele fez, né? No caso, o Castanhari, ele cultivou um público com viés de esquerda há muito tempo. E aí, ele fez um vídeo que eu não assisti direito, eu não sei o que ele falou direito nesse vídeo, mas ele comentou alguma coisa como o fascismo e o comunismo era a mesma coisa. Alguma coisa desse tipo foi que gerou uma grande discussão, uma treta muito grande, e a galera que tem esse viés de esquerda começou a odiar ele a partir dali. Então, agora que ele está fazendo um programa, a galera está bem mordida com ele por causa disso, né? Eu acho que isso é uma forma bem fútil de ver, na verdade, as coisas, e talvez seja algo mais complexo do que isso. Mas, pelo que eu entendi do cancelamento no Twitter, pelo que eu discuti com as pessoas no Twitter, é praticamente isso, porque as pessoas, elas não têm uma opinião formada sobre o que está acontecendo, elas só querem criticar ele. E na maior parte das vezes, as pessoas criticam o programa dele falando sobre esse vídeo do fascismo que ele fez há algum tempo atrás. Sendo que ainda não saiu a série da Netflix, a gente tem nenhum episódio para assistir e dizer. Eu acho que se for para criticar, é sempre bom você assistir. Por exemplo, assistir ou jogar, no caso, como a gente joga, que é o caso do Last of Us. Eu ainda não fiz o meu vídeo de crítica e eu acho que nem vou fazer, porque eu, tipo, sei lá, eu não gostei do Last of Us e eu não joguei o suficiente para poder fazer uma crítica aberta ao jogo, entendeu? Outras pessoas jogaram e viram coisa, o Vidoto fez um vídeo de crítica aqui que eu postei, inclusive, porque tinham roubado o vídeo dele. Mas, enfim, acho que é questão de ponto de vista diferente, né? E nesse caso específico, a gente tem que pensar. Tipo, saiu Ghost of Tsushima agora, todo mundo está metendo o pau nele. E eu pensei, caraca, mas será que o jogo é tão ruim assim? Eu só vou saber se eu jogar o jogo, entendeu? Eu posso amar ele, achar o melhor jogo da geração ou achar o pior jogo da geração. É questão de opinião, entendeu? E no caso, tipo, a gente não viu ainda a série para falar mal dela, para falar que ela tem erros históricos e coisas do tipo. A gente não viu nada disso. Eu acho injusto pegar e ficar julgando o trabalho do Castanhari, sendo que ele só vai ser lançado dia 4, cara. Faltar praticamente um mês até ele ser lançado. E como que as pessoas podem ter tanta propriedade para falar mal? Ah, não, mas é porque ele fez um vídeo lá de fascismo e coisas do tipo. Então, eu acho que é importante entender que, tipo, aquele vídeo que ele fez de fascismo foi no canal dele, que tem uma didática totalmente diferente do que vai estar nesse programa. Sem contar que muita gente está usando o programa da History também, para desmerecer o trabalho dele, porque ele pegou um cara lá que era do Guia Politicamente Incorreto, que a galera chama ele de direita, né? Então, porque o cara é de direita, a visão dele está totalmente errada. Mas, enfim, o ponto é, eles estão usando aquilo como base para xingar esse próximo programa dele, sendo que o Castanhari foi simplesmente contratado para fazer aquele programa. Ele provavelmente não escreveu. Ele não escreveu o livro do Politicamente Incorreto, ele não escreveu o roteiro daqueles vídeos, ele só estava apresentando, cara. E, sendo bem sincero, tipo, sem querer passar pano para o Castanhari, mas já passando, eu, sendo bem sincero, se chegassem para mim e falassem, Dark, você quer fazer uma apresentação aqui do programa de Free Fire? Eu aceitaria fazer a apresentação tranquilamente, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu quero desenvolver o meu trabalho, eu quero crescer. Eu acho que é injusto você chegar e falar, ah, não, porque o Dark fala de Dota, eu não vou mais assistir o canal deles. Não tem nada a ver, cara. Ou Dota ou Free Fire? Não tem nada a ver. Você assiste o meu canal, porque eu tenho a minha opinião, porque eu falo, porque eu converso, porque eu estou aqui para ouvir vocês, porque eu estou aqui para estar próximo a vocês, para dar notícias e coisas do tipo. E se eu quiser desenvolver o meu trabalho ou receber uma proposta de trabalho para fazer outra coisa e vai melhorar muito a minha vida, no geral, eu acho que eu tenho que ir, né, cara? Imagina só, você trabalha lá no McDonald's e a galera que está lá assistindo você fazer os lanches não quer que você saia nunca mais daquele trabalho. Você vai ter que ficar lá ganhando um salário mínimo para o resto da vida, né? Não faz sentido. Isso é muito cruel, na verdade, esse tipo de pensamento que as pessoas têm. E, cara, tipo, no caso do Castanhari, ele estava sofrendo muito com o YouTube. Então, se ele recebeu uma proposta melhor para trabalhar no History, ele aceitou. E agora, se ele recebeu uma proposta para trabalhar no Netflix, ele aceitou também. Então, eu não acho que faça a diferença. Eu não acho que ele deveria ser cancelado por causa disso, porque ele simplesmente aceitou trabalhar com algo. E, querendo ou não, vai ser positivo isso tudo que ele vai fazer, porque ele vai ser um divulgador da ciência, cara. As pessoas precisam ouvir mais ciência hoje em dia. Se você acha que as pessoas não têm o direito de falar de ciência ou coisa do tipo, você está enganado. E, principalmente, você é o responsável para a gente estar vendo coisa aí de Terra Plana agora. Porque a gente tem visto muitas pessoas que gostariam de falar, gostariam de fazer canal, mas elas têm medo do julgamento dessas pessoas. De pessoas que nem você. E é por causa de pessoas que nem você que pessoas que poderiam estar compartilhando pontos de vista que mudariam o mundo estão quietas. Enquanto pessoas ignorantes que estão passando a Terra Plana estão passando essa ideia, estão sendo anti-vax e coisas do tipo. Então, é por causa disso, por causa dessa crueldade, cara, que as pessoas têm na relação do pensamento. E que eu acho que só a internet pode trazer isso de volta. A gente está vivendo uma época estranha, onde as pessoas inteligentes não podem falar, porque elas vão ser cobradas. Enquanto as pessoas que são burras e ignorantes elas não se importam com isso. E elas simplesmente falam. E aí, se você critica elas, elas usam aqueles argumentos de retórica, né? De que tudo pode ser discutido, quando, na verdade, não é bem assim que acontece. E isso está aumentando cada vez mais na nossa sociedade, sabe? Então, a gente está realmente caminhando para uma era das trevas. E essa era das trevas está sendo causada justamente por essas pessoas que se julgam intelectuais, que se julgam melhores. Porque elas não aceitam as outras pessoas. Porque elas querem ser as melhores e pronto, acabou. Porque elas não aceitem que outra pessoa tenha sucesso. Elas não aceitam sucesso alheio. Elas são invejosas. Elas têm dor de contovelo. Elas são pessoas terríveis. Não sei brincadeira. Elas são pessoas horríveis. Horripilantes. Bom, se você tem ideia de fazer algum canal, algum vídeo ou falar sobre alguma coisa, eu falo para você. Tipo, faz, cara. Você não precisa de faculdade para falar de psicologia. Você não precisa de faculdade para falar de história. Você não precisa de nada. Você pode falar, cara. Você não pode atender como psicólogo. Você não tem faculdade, obviamente. Até porque é uma coisa muito séria. É uma coisa muito importante. É uma coisa que precisa de muita regulação. Assim como medicina. Mas no geral, cara. É importante que você fale. E que você converse. E que você faça as coisas que você quer. Porque se você for bem intencionado. E você conseguir construir um público. Você não vai estar só fazendo uma coisa boa para você. Mas você vai estar fazendo algo bom para a sociedade também. E você vai estar lutando contra essa desinformação. Contra essa ignorância que as pessoas têm hoje em dia. Tanto na direita quanto na esquerda. A gente precisa de pessoas sensatas. A gente precisa de pessoas que questionem. Pessoas que estejam dispostas a mudar de opinião. Pessoas que não sejam orgulhosas. E pessoas que celebrem os feitos. Não só das outras pessoas que estão ao redor delas. Mas da sociedade no geral. A gente precisa de pessoas assim. Se você se sente angustiado. Quando você vai falar algo que você não tem propriedade. Cara, estude e faça. E não se importa com os haters. Porque sempre tem. Isso infelizmente no meu canal tem milhares de haters. O seu provavelmente também vai. E quanto mais haters você tiver. Mais pessoas que você está atingindo. Significa que mais sucesso você vai ter. Né? Bom. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois.